Música Eu penso a quem fuma, se quiser fumar Aqui tem um espaço largo aí Pode fumar, tá certo? Não é proibido fumar, agora lá fora Agora, tá certo? Dia 23 de abril é dia do meu santo protetor Dia de São Jorge Guerreiro Sou filho de Ogum Com o maior prazer E peço a ele que por mais um ano Ele me dê força, me dê axé Também dê muita saúde ao meu pai de santo E a todos que estão aqui para cultuar a festa de Ogum Uma salva de palmas para o Ogum Amém, meu pai Vamos, meu pai Vamos, meu pai Lá no mar Estava Aonde o conquê rirou Quando chegou no alto mar E em Manjá E em Manjá E em Coro Quando chegou no alto mar E em Manjá E em Coro Lá no mar E em Manjá 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 General, a coroa de algum é de rei A coroa de algum é de rei Como todos sarapar A coroa de algum é de rei A coroa de algum é de rei Como todos sarapar Hoje sarapar Hoje sarapar Ele é nosso A coroa de algum é de rei Como todos sarapar A coroa de algum é de rei A coroa de algum é de rei Como todos sarapar Hoje sarapar Hoje sarapar Nós somos general A coroa de algum é de rei A coroa de algum é de rei Como todos sarapar A coroa de algum é de rei A coroa de algum é de rei Como todos sarapar Hoje sarapar Hoje sarapar Hoje sarapar Quem sarapá your turn the hook Acorvá de um homem rei, com a moto do Saravá Acorvá de um homem rei, com a moto do Saravá Hoje é Saravá, hoje é Saravá Acorvá de um homem rei, com a moto do Saravá Acorvá de um homem rei, com a moto do Saravá Hoje é Saravá Acorvá de um homem rei, com a moto do Saravá Hoje é Saravá, hoje é Saravá Acorvá de um homem rei, com a moto do Saravá Acorvá de um homem rei, com a moto do Saravá Acorvá de um homem rei, com a moto do Saravá Agora vai dar boa vida, vamos agotar a barra, vamos tentar a barra E o meu pai Abra Chirocum, não deixe a demanda entrar Abra Chirocum, deixa a demanda entrar É hora de trabalhar Amor, é hora de trabalhar Não deixe a demanda entrar Abra Chirocum, deixa a demanda entrar É hora de trabalhar, é hora de trabalhar 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 São Jorge é santo, ele é quem me livra do inimigo meu, ele é quem me livra do inimigo meu. Seu capacete, na cabeça livre, seu capacete, além de guerreiro, rei dos invisíveis, além de guerreiro, em seu cavalo, caçou a lança da mão, em seu cavalo, caçou a lança da mão. Além de guerreiro, matou o dragão, além de guerreiro, matou o dragão, São Jorge é santo, protetor imenso, São Jorge é santo. Seu capacete, na cabeça livre, seu capacete, além de guerreiro, me livra do inimigo meu, ele é quem me livra do inimigo meu, ele é quem me livra do inimigo meu. Seu capacete, na cabeça livre, seu capacete, além de guerreiro, matou o dragão, São Jorge é santo, protetor imenso, São Jorge é santo, protetor imenso, São Jorge é santo. Vai ter festa em Aruanda, com fome e paparaú, vai ter festa em Aruanda, com fome e paparaú, São Jorge é santo guerreiro, cavaleiro de Aruanda, entre todos os guerreiros. São Jorge é santo, protetor imenso, São Jorge é santo, protetor imenso, São Jorge é santo, protetor imenso, São Jorge é santo guerreiro, 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 São Jorge é santo São Jorge, Santo Guilherme, eu cavalei Amor entre os nossos queridos São Jorge, venci o tempo, seu corpo vira Pra poder gerar o meu filho, é perder o meu braço E eu sou o meu filho, pra poder gerar o meu filho E eu sou o meu filho, pra poder gerar o meu filho Janeiro, fevereiro e mausou, eu me ponho a pensar Janeiro, fevereiro e mausou, eu me ponho a pensar Mas quando chega em abril, mas quando chega em abril Eu sou o meu filho, pra poder gerar o meu filho, pra poder gerar o meu filho Eu sou o meu filho, pra poder gerar 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 o meu filho, pra Eu fui um toque no carão da lua O toque era do machote Eu fui um toque no carão da lua O toque era do machote São Jorge é praça, cavaleria Quem te ordenou foi a Virgem Maria Aí de soldado passou pra tenente E me prendou praça, eu fui um toque no carão da lua O toque era do machote Eu fui um toque no carão da lua O toque era do machote São Jorge é praça, cavaleria Quem te ordenou foi a Virgem Maria São Jorge é praça, cavaleria Quem te ordenou foi a Virgem Maria Mas de soldado passou pra tenente Eu fui um toque no carão da lua Eu fui um toque no carão da lua Mas de soldado passou pra tenente Eu fui um toque no carão da lua Eu fui um toque no carão da lua Eu fui um toque no carão da lua O que é 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 Tchau, tchau Eu pateava naquela floresta Eu pateava naquela floresta Eu pateava naquela floresta Eu pateava naquela floresta Eu sei onde eu vim falar, eu vou virar e eu vou virar Eu vou virar de uma, eu vou virar daquela terra Eu vou virar daquela terra, eu vou virar daquela terra Música Música Eu vou me deslocar Juntando a parede para não fumar Onde vai me iluminar Eu viro de peça, viro de cobrar Onde vai me iluminar Eu viro de peça, viro de cobrar Essa viagra naquela parede Eu vou me deslocar Eu viro de peça, viro de cobrar Onde vai me iluminar Eu viro de peça, viro de cobrar Eu viro de peça, viro de cobrar Eu viro de peça, viro de cobrar